Boa tarde. Da parte do Ministério do Governo Social, primeiro, é bom resgatar. Nós estamos tratando de jogos que foram autorizados em lei aprovada em 2018. Ali passou o prazo de regulamentação, que foi dado de três anos. O ministro Fernando Haddad, já no governo do presidente Lula, ali criou um grupo de trabalho e ainda no primeiro semestre do primeiro ano de mandato, apresentou já uma proposta para regulamentar que foi encaminhada pelo presidente Lula ao Congresso Nacional sob a forma de medida provisória. Infelizmente, a medida provisória caducou sem aprovação. Ali, no entendimento, foi trabalhado um projeto de lei. Um projeto de lei que garante as condições de colocar regulamentos. Qual é um defeito, um problema que tem nessa regulamentação? É dado um prazo de seis meses de quarentena para entrar em vigor medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda, que agilmente, imediatamente, adotou medidas. Por isso que passamos a ter conhecimento, porque agora é obrigado a ter CPF, tem uma série de obrigações, e por isso que o Brasil passa a ter conhecimento de dados sobre jogos. Correta medida, já, de cancelar um número que pode chegar a 2 mil bets, jogos que estavam atuando de forma ilegal. E da parte do MDS, primeiro, uma preocupação. Nós estamos tratando de um problema de jogos que atingem 2 milhões de brasileiros. 52 milhões de brasileiros, dizem em estudos que jogam. Nós estamos falando de cerca de metade da população adulta. Quando a gente separa o público do Bolsa Família, a população adulta do Bolsa Família, nós estamos falando de aproximadamente 17% deste público. Portanto, não é razoável que a gente entre nessa de querer demonizar o público do Bolsa Família. Nós estamos tratando de um problema grave do Brasil inteiro, e é disso que o presidente quer que possamos tratar. Segundo, também adotando medidas, mas olhando para não ter medidas que sejam discriminatórias com esse público. Nesse aspecto, medidas que são colocadas para o país, por exemplo, a proibição para o uso de cartões de crédito, de crédito, ele também atinge o público do Bolsa Família, que é pago hoje com cartão. Mas não exclusivo, é porque é para todos os brasileiros. Do outro lado, junto com a saúde, também a gente trabalha para garantir as condições de alguém que tenha compulsão por jogos precisa de um tratamento. A rede do sistema único da assistência social, junto com a rede do sistema único de saúde, vai trabalhar em conjunto para melhor resultado. E, é claro, também vamos direcionar um trabalho de prevenção educativa dirigido a esse público. E aqui apresentamos duas propostas. Na linha do combate à lavagem de dinheiro, ali apresentamos a importância de também examinar se não estão utilizando os CPFs desse público do Cadastro Único do Bolsa Família, nesse processo de lavagem de dinheiro. As medidas, portanto, que estamos tomando, elas vão na direção de, de um lado, direcionar para que esse programa, que é exitoso, um programa que em 2023 tirou 24,4 milhões de pessoas da pobreza e da situação de insegurança alimentar, da fome, e contribuiu para que o Brasil, com transferência de renda e também com trabalho, alcançasse o mais baixo índice de redução da extrema pobreza e da pobreza. Nós estamos falando de pessoas que estão buscando trabalho. Agora mesmo saiu o resultado do Cadastro Geral do Emprego. Nós estamos falando de 77% das vagas de emprego positivo é o público do Bolsa Família do Cadastro Único. Portanto, é um programa que gera efeito positivo no combate à fome, no combate à insegurança alimentar e também na redução da pobreza. É esse caminho que a gente está cuidadosos nas medidas que vamos adotar.